Se você deseja fazer vendas e explodir o seu negócio online, só há uma maneira de fazer isso. É automatizando processos. O que eu quero dizer é que você precisa automatizar a comunicação com o seu cliente, desde a prospecção até o suporte ao cliente. Essa é a única maneira de crescer online. E hoje, a melhor forma de comunicação não é mais por e-mail, mas sim algo muito mais pessoal, como os DMs do Instagram. Então, ao fazer as suas campanhas enviando e-mail com taxas de abertura de 5%, você também pode enviar mensagens do direct do seu Instagram com uma taxa de abertura de 90%. O problema é que ninguém tem tempo de fazer isso. E aí que entra a automação. Mas colocando uma automação da Builderall de Instagram para trabalhar para você, você pode automatizar todos os tipos de mensagens, por exemplo, quando alguém comenta nos seus posts. Você pode enviar uma mensagem automática e ter uma conversa inteira respondendo perguntas apenas usando os chatbots. Então, para saber mais, clique no link da bio para começar a usar as automações de chatbots Builderall.